Olá, pessoal! Aqui é o professor Evandro de Química da Central do Enem. Estamos aqui para mais uma videoaula no nosso canal do YouTube. Espero que todos estejam bem. E a gente hoje vai dar continuidade à aula passada que iniciamos a isomeria. Não esquecendo que nós temos dois tipos de isomeria. A isomeria plana, também conhecida como isomeria constitucional, e a isomeria espacial, que é a nossa próxima aula, que subdivide-se na isomeria geométrica e a isomeria ótica. Não esquecendo que isomeria é um conteúdo que vem com muita frequência, está vindo com muita frequência nas provas do Enem, portanto, é um assunto altamente significativo. Beleza? Hoje a gente vai falar sobre duas isomerias, três tipos de isomeria plana, tendo em vista que na última aula nós trabalhamos dois tipos, que foi a isomeria de função e a isomeria de cadeia. Só recapitulando um pouquinho, a isomeria de função é aquela na qual a diferença entre os isômeros, que são os compostos formados pela isomeria, está na função orgânica. E a isomeria de cadeia é aquela na qual a diferença entre os isômeros está no tipo de cadeia em que eles apresentam. Essa foi a nossa última videoaula, que encontra-se à disposição de todos, que foi exatamente o que a gente trabalhou na última oportunidade. Hoje, dando continuidade, fechando a isomeria plana, a gente vai trabalhar a isomeria de posição, a metameria e a tautomeria. Ok? Vamos lá para a aula de hoje. Bem, vamos lá aqui, a priori, sobre a isomeria de posição. Como o próprio nome está dizendo, a isomeria de posição é aquela na qual a diferença entre os isômeros vai estar na posição. De que, professor Evandro? Bem, existem três tipos básicos, geralmente trabalhados em prova. Ou a diferença entre esses isômeros vai estar na posição de uma ramificação na cadeia. Ou a diferença entre eles vai estar na insaturação que a cadeia apresenta, ou seja, dupla ou tripla ligação. E a terceira possibilidade é aquela na qual a diferença entre os isômeros vai estar no grupo funcional na qual eles apresentam. Ok? Beleza? Vamos para o primeiro exemplo. Como eu coloquei para vocês aqui, exemplo na qual a diferença entre os isômeros está na posição de uma ramificação. Bem, repare que esses dois compostos apresentados aí, na figura, eles apresentam a mesma cadeia principal. Como assim? Ambos têm seis carbonos, são hexanos. Com um pequeno detalhe, né? O primeiro aqui apresenta o radical metil, né? Posicionado no carbono 2, ou seja, ele é o 2-metilhexano. E o segundo exemplo tem o radical metil, tá certo? Localizado no carbono 3, posicionado no carbono 3. Por isso ele é o 3-metilhexano. Repare que a diferença entre eles está exatamente na posição do radical metil, que é a ramificação da cadeia. Ok? Então, é um clássico exemplo aí de isômeros de posição, na qual a diferença entre eles está na posição da ramificação. O segundo exemplo que vocês estão vendo aí está exatamente relacionado pela diferença na posição da insaturação na cadeia. Como assim? O que é a insaturação? Não esquece que o carbono pode fazer ligação simples, apenas um traço. Ele pode fazer uma dupla ligação, que é o caso do exemplo, né? Dois tracinhos aí, né? Ou ele pode fazer uma tripla ligação. Então, nesse caso aí, como vocês estão vendo, nós temos aí dois hidrocarbonetos, que são hidrocarbonetos, só para a gente relembrar, são compostos orgânicos que apresentam apenas carbono e hidrogênio, sendo que o primeiro apresenta o posicionamento da dupla ligação entre o carbono 1 e o carbono 2, por isso que o nome dele é but-1-eno, e o segundo apresenta a posição da insaturação entre o carbono 2 e o carbono 3. Portanto, ele é o but-2-eno. Repare que a diferença entre eles está na posição, por isso são isômeros de posição, da insaturação, que nesse caso é a dupla ligação. Beleza? Vamos para a terceira possibilidade, que eu tinha falado no início, né? De nós termos isômeros de posição, que é através do posicionamento do grupo funcional. Repare aí que nós temos dois compostos, sendo que ambos são álcool, o que é que é um álcool? Vamos relembrar, álcool é todo composto orgânico, que apresenta hidroxila, que é o grupo OH, esse OHE, ligado a um carbono saturado, ou seja, hidroxila ligada a um carbono com simples ligação. Se houver diferença de posicionamento dessa hidroxila na cadeia principal, então nós temos aí os isômeros de posição, que é o caso aí do propan-1-ol, que tem três carbonos, da posição do hidroxila no carbono 1, e no caso aqui do segundo, que é o propan-2-ol, na qual nós temos a hidroxila posicionado no carbono 2. Isso é um exemplo bem legal aí, para vocês entenderem como é que funciona aí, a isomeria de posição, está certo? Relacionada ao grupo funcional. Que grupo funcional é esse? A hidroxila, que identifica um álcool. Esse é o grupo funcional exatamente que identifica a função orgânica álcool. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, está certo? Como é que se formam os isômeros de posição. As três possibilidades trabalhadas aí. Vamos agora para a metameria, também conhecida como isomeria de compensação. Numa prova se vier isomeria de compensação e a mesma coisa de metameria. Beleza? Fiquem ligados aí que são nomes que são trabalhados para esse tipo de isomeria que a gente vai ver agora. Essa isomeria, conhecida como metameria ou isomeria de compensação, ela é um exemplo diferenciado das outras isomerias. Por quê? Vamos lá. Para ser, para nós termos um metâmero, o que é metâmero? São isômeros formados pela metameria. Está certo? Os compostos analisados têm que ser diferenciados pelo posicionamento, cuidado, que confunde às vezes com os homens de posição, pelo posicionamento do heteroátomo na cadeia. Professor Evandro, o que é que é um heteroátomo? Hetero vem de diferente, átomos diferentes. Não esquece que a química orgânica é a química do carbono. Então, qualquer elemento diferente de carbono, entre um carbono e outro, é considerado na química orgânica um heteroátomo. Portanto, se você perceber que você tem dois ou mais compostos, onde a diferença entre eles está no posicionamento desse heteroátomo, então você está adiante de isômeros formados por metameria. Ou seja, são metâmeros. Beleza? Também conhecido como isomeria de compensação. Professor, quais são os três principais heteroátomos trabalhados na química orgânica? É só a gente lembrar da palavra nós. Ou seja, nitrogênio, oxigênio e enxofre. Esses são os três heteroátomos trabalhados basicamente na química orgânica. Então, se você olhar, perceber que você está diante de dois ou mais compostos, onde apresentam heteroátomos e se diferenciam entre si pelo posicionamento desse heteroátomo, então você está diante da metameria, ou da isomeria de compensação. Aqui eu tenho um exemplo bem legal para trabalhar com vocês. Primeiramente, são dois éteres, que são funções orgânicas, na qual nós temos oxigênio de carbono, sendo que o primeiro exemplo aqui, nós temos o metóxi, está certo? Propano, o metóxi propano. Repare que o posicionamento do oxigênio, que é um heteroátomo, porque está entre carbono, está entre o carbono 1 e o carbono 2. No segundo aqui, nós temos também, com a mesma quantidade de carbono, nós temos o etóxi etano. Então, ambos são éteres, ambos apresentam heteroátomo, ambos têm quatro carbonos na cadeia principal, mas a diferença entre eles está exatamente no posicionamento desse oxigênio, que no caso é o heteroátomo na cadeia. Portanto, são metâmeros, né? São isômeros de compensação. Esse é um excelente exemplo. Quais são as funções orgânicas, professor, que podem apresentar a isômeria por metameria, ou isômeria de compensação? Bem, o éter, que apresenta heteroátomo, o éster, que apresenta carbonil ligado ao oxigênio, oxigênio ligado à ramificação, aminas, que são funções orgânicas que apresentam nitrogênio, que podem, entre carbono, amidas, que são funções orgânicas que apresentam carbonil ligado a nitrogênio, nitrogênio, pode estar ligado à ramificação, tá certo? E os tioéter, que apresentam enxofre entre carbono. Essas são basicamente as funções orgânicas que podem apresentar a isômeria. Não esquece que dois ou mais compostos são isômeros quando eles apresentam em comum a mesma fórmula molecular e são diferentes, ou pelo aspecto físico, ou pelo aspecto químico, beleza? Fique ligado nessa característica. Fechando a isômeria plana, a gente vai falar um pouquinho sobre tautomeria. Bem, a tautomeria é uma isômeria conhecida como isômeria dinâmica, né? Que, basicamente, ela se apresenta em equilíbrio dinâmico. Quando a gente fala em equilíbrio, já sabe que é aquela reação que tem uma dupla seta, que tem a velocidade de uma reação direta, igual a velocidade de uma reação inversa. Essa isômeria acontece de uma forma bem dinâmica porque nós temos um dos compostos formados, basicamente, por essa isômeria, né? Que é um composto instável, que é o Enol. Então, os dois principais tipos de tautomeria que nós temos na química orgânica são a tautomeria aldoenóica e a tautomeria cetoenóica. A tautomeria aldoenóica, como o nome está dizendo, acontece entre um aldeído e um Enol. Qual é a condição para ser o Enol? O droxil ligado a carbono com dupla Enol. Aí nós temos o Etenol, que por tautomeria em equilíbrio forma o Etanol. E embaixo nós temos a cetoenóica, que é a isômeria na qual nós temos uma cetona em equilíbrio com um Enol. Novamente, tautomeria cetoenóica cetona com Enol, na qual nós temos um Enol que se transforma em cetona ou vice-versa, em equilíbrio. Basicamente, nós temos aí a propanona, vulgarmente conhecida com o nome de acetona, que é em equilíbrio com um propênio-2-O, que é um Enol. Repare aí que nós temos uma hidroxila ligada a um carbono com dupla e eles estão em equilíbrio. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.